Governo estabelece que trabalho aos domingos e feriados só será liberado após negociação com o sindicato. O governo quer impedir o funcionamento de supermercados aos domingos e feriados. Vários deputados da oposição estão como coautores dessa proposta. E você, o que pensa sobre isso? Deixe aí seu comentário. Se isso passar, vai ser desemprego em massa.